Tem algo vindo. Algo sombrio. Eu posso sentir. Esse é um novo começo. Para alguns, guerra. Para outros, poder. Já faz um tempo. As coisas mudaram. Eu tenho escutado rumores sobre o retorno de Tron. Como herdeiro do Império. Temos que nos preparar para o pior. Os Jedi caíram há muito tempo. Não sobraram muitos. Talvez seja a hora de começar de novo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto